Como trazer credibilidade na estratégia de imagem? Esse é o pedido que eu mais recebo no meu direct, inclusive se você tiver dúvida aí, pode mandar que eu sempre respondo. Mas aí eu resolvi trazer uma personagem interessante pra gente analisar. A estratégia de imagem de Michelle Obama. Agora, pro lançamento do seu terceiro livro, essa é a estratégia de imagem que ela trouxe. E aí, notaram alguma diferença da estratégia de imagem da Michelle Obama, primeira dama? E vem comigo que eu vou te provar que ela trouxe credibilidade no objetivo dela, nas duas estratégias de imagem. Na primeira, quando ela era primeira dama e também ativistas de várias causas sociais, vários projetos que ela mesma tocava, ela trazia uma imagem mais clássica, com muitos tecidos planos, cores suaves, cortes retos, modelagens mais clássicas. E qual é essa estratégia de imagem? A mensagem de tradicionalismo. Afinal, o cargo que você ocupa como primeira dama da maior potência mundial, sim, requer um certo apego às tradições, uma certa honra às tradições. Então a gente espera de uma primeira dama ter sim esses sinais de conservadorismo, classicismo, algo até mais vintage, como as pérolas, como as cores mais sutis, mais discretas. Todos esses itens que comunicam o tradicionalismo, uma elegância, uma sofisticação, ajudam na coerência do objetivo que uma primeira dama precisa comunicar. Que é o quê? Estabilidade. Lembra lá quando a gente falou do vídeo do Zelensky, né? E a estratégia de imagem dele mudando de comediante pra presidente e depois pra presidente durante uma guerra? Uma das coisas que as pessoas que compõem um governo tem que passar é estabilidade ao povo. Portanto, essa era a estratégia de imagem de acordo com o objetivo que a Michelle Obama tinha na época. E agora, vamos falar dessa estratégia de imagem nova? Logo depois que Barack Obama saiu da presidência, Michelle começou a tocar alguns projetos individuais, como livros, uma série na Netflix. E no seu terceiro livro agora, que ela fala muito sobre mudança e equilíbrio, saúde mental, etc. Ela trouxe uma estratégia de imagem completamente diferente pra turnê de divulgação. Trouxe tranças, cabelos mais longos, muitos elementos esportivos, fugindo das linhas retas, quase nenhum elemento clássico. Gente, é basicamente uma nova Michelle. E aí você me diz, essa imagem tem credibilidade? Sim! Porque o objetivo mudou. Uma vez que ela tem agora esse objetivo de mostrar poder pessoal, brilho, ela tem que trazer também essa mensagem na sua imagem de mulher empoderada. Por isso a gente vê uma renovação na imagem dela, com essas cores vibrantes, modelagens mais largas. Inclusive, ela usou um look da Balmain, que o próprio Olivier Rousteng postou incrível. E pasmem, ela continua com a mesma personal stylist desde a época da presidência. Inclusive, essa stylist deu uma entrevista falando sobre essa mudança de estratégia de imagem e o quanto foi pensada pra que realmente trouxesse uma nova Michelle, uma Michelle repaginada, mais jovem, com uma mudança que é justamente o que ela traz no livro. Então, essa coerência traz credibilidade pra nova imagem da Michelle Obama e pro novo objetivo da Michelle Obama. Todos esses elementos aqui trazem imagem de ousadia, de acessibilidade e de uma mulher jovem, uma mulher cheia de energia, que é justamente o que ela quer passar com o livro. Gostaram? Então, o que eu tenho pra te dizer é, a sua credibilidade tem a ver com o seu objetivo. Qual a mensagem que o seu objetivo precisa? Saiba adequar a sua estratégia de imagem ao objetivo que você vai trazer sim credibilidade naquilo que você precisa passar, seja no seu profissional, no seu pessoal. A estratégia de imagem certa faz com que as pessoas te ajudem a chegar no seu objetivo. E aí, gostaram desse conteúdo? Então, ó, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, que é super importante, e não esquece de ativar o sininho pra receber primeiro todas as notificações de vídeos bombásticos. Comenta aqui o que você achou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus